A mata na estrada velha entre o distrito de Bonfim Paulista e Ribeirão voltou a ser incendiada ontem à noite. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo avançando em ritmo acelerado. Segundo testemunhas, o incêndio foi criminoso. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas, mas ninguém foi detido.